A leitura bíblica está em João, capítulo 3, versículo do 1 ao 21. Amor sem medida Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Qual seria hoje o maior problema do mundo? Lembrei-me sobre isso da extraordinária resposta de um famoso escritor. Eu, simplesmente eu. O cristão não pode concordar com quem afirma ser impossível mudar a natureza humana, o nosso eu. Porque as boas novas de Jesus Cristo afirmam que Deus pode fazê-lo. Ficamos felizes quando ouvimos de milagres ou respostas especiais às orações. Mas todo aquele que se torna cristão é um milagre vivo que se transforma para melhor a cada dia. No texto lido, Jesus leva Nicodemus para o centro desse milagre, usando exemplos de coisas conhecidas como o nascimento e o vento, e mostrando que aquele só poderia pertencer a Deus se permitisse que o Espírito Santo soprasse nova vida em seu ser adulto. Nicodemus saiu dali sem alarde, mas convertido. Sabemos disso porque João, referindo-se ao cuidado dele para com Jesus depois de morto, nos conta. Também que Nicodemus, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando certo de 100 libras de um composto de merra e aloés, em João, capítulo 19, versículo 39. Podemos também apreciar os seus efeitos, nova alegria, nova compreensão da palavra de Deus, solução de problemas, feridas cicatrizadas. Acima de tudo, porém, o Espírito Santo não dá entendimento a respeito de Jesus. Assim como naquele momento o Senhor ensinava a Nicodemus que o Filho de Deus veio fazer. Jesus é a verdadeira luz que mostra o nosso pecado, revelando os verdadeiros motivos do nosso coração. Sempre existirão coisas difíceis de entender, mas se olharmos firmemente para Jesus, seremos dirigidos para a verdade e a obediência. Não entenderemos tudo de uma vez, mas o milagre da transformação já começa a alisar-se em nós no momento em que aceitamos Jesus. Deus, pois os nossos olhos são abertos para as verdades do seu reino. Ninguém que aceite o convite do amor de Deus é irrecuperável. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.